A equipe de TV do Tribunal vai crescer, isso mesmo, agora todos podem ser repórter por um dia e enviar vídeos para serem postados na nossa intranet, youtube e yammer, a rede social daqui. Começa em janeiro o Você na TV. Quer mostrar um pouco do seu trabalho, um colega de sessão, um problema, uma solução, uma dica, um pouco do seu fim de semana, da sua família, da sua rotina? O espaço é seu, o tema é livre, mostre o que quiser. Com câmera profissional, fotográfica ou celular, faça o seu vídeo e envie para o e-mail imprensa.trt10.jus.br. Quer aparecer no vídeo? Peça ajuda para alguém te gravar. Não quer? Então fique por trás das câmeras e faça o filme mostrando o que quiser. Quer entrevistar uma pessoa? Vá em frente, é você quem decide. Vamos lá, participe! Obrigada.